A cada boss eu vou virar um marinheiro mais forte, e de um mais fraco sendo o Smoker, evoluindo até o general da marinha. Então assiste até o final pra descobrir os marinheiros, e comenta o seu favorito de One Piece. Primeiro o cara que eu virei é o parceiro do Kobe, o Helmebo. Por enquanto é o almirante mais fraco nessa lista, que a gente vai virar. Então vamos aqui rebocar ele. Ele usa tipo umas espadas envergadas, igualzinho, com o boss do Mamute. Com isso, ele é muito forte né galera, porque ele tá usando uma espada do terceiro C, olha isso velho, é forte demais. Uma das coisas que eu nem tenho direito, é status galera, sério, eu tô com 100 status, mas a gente passa por cima já todo o boss aqui. Ô louco velho, eu não sei até o ataque do X, pera aí que esse boss aqui tá esperto. Beleza, já ataquei ele no meu Redemboio mesmo. Agora em Marineford tem outro almirantezinho. Rapaz, mas esse é da Shopee velho, porque os verdadeiros são esses que eu tô virando. Nesse aqui eu uso até Tripocatana cara, tá mais pro time do Zoro do que aqui pra Maria. Gente, o Kobe tá ficando muito forte no anime, tanto é que eu peguei o Super Woman. Sério velho, ele tá aprendendo todas as habilidades aqui com o Garp, meu Deus aí, o que aconteceu ali? Cara, deu mó lagzão, mas beleza. Pode vir aqui boss, que ele também aprendeu com o Garp galera. O Punho Supremo Galáctico Punch. Essa habilidade destrói até mesmo uma ilha. E sobrou aqui só o boss pra contar a história. Meu irmão, o Kobe vai ser o próximo Garp velho, o bicho vai ficar forte demais ainda. Agora é só rebocar ele mais uma vez. E agora, sobrou aqui o Akaino, o pior disso, daria uma luta muito boa, porque o Kobe não gosta do Akaino, nem o Akaino gosta do Kobe. É sério gente, os caras do Cidão Beidão velho. E aí de o Kobe achar o Akaino fi, na ilha debaixo da água, eu viro aqui o Smoker. Beleza, eu só preciso derrotar ele com essa fruta super forte mano. E eu não sei quem é mais sorte agora, o Kobe ou o Akaino, o Smoker cara. Esses dois, eu acho que podem estar no mesmo nível, já que a gente também não viu todo o potencial do Smoker, mas beleza. Esse cara aqui é um dos marinheiros mais da hora em cascagrossas. Você é louco do primeiro mundo? Ele tocava o terror, que ele era no guia e as pessoas não sabem usar aí o hacke. Beleza, chegamos nos boss. E eu já vou lançar aqui as fumaças, junto aqui com o X, o Z e todas as habilidades, meu irmão. O modo helicóptero na realidade é o mais forte do Smoker. Sério, você fica espumando uma habilidade toda hora. Aí cara, vamos lá, mais um ataque. Ih, eu acho que eu derroto, não derroto nada, velho. O cara tá insano, sobrevindo, tá tudo, ó. E opa, que aqui agora é o Inner Shino. É, bom você vir aqui, Inner Shino. Rapaz, agora o PvP começa. Beleza, eu não posso aqui errar essa habilidade não, porque esse cara aqui é perigoso. Opa, ele tá com esse raio aí. E a gente pode ser derrotado rapidinho, mano. Eu não quero morrer não. Aí, ó, tanto é que um Z ali já funcionou do jaito. E eu virei o Almirante do Gelo, que ele não tá mais na marinha, mas ele já foi um marinheiro, né. Então vamos lutar contra os Shanks, assim, galera, com a fruta do gelo. É, todos os boss aqui estão sendo derrotados. E a cada boss, gente. Mas vamos ficando mais forte. Então vocês viram que os marinheiros foram evoluindo. Agora tem mais um cara aqui. Arlong, rapaz. Esse daqui tem que ser acabado mesmo. E, galera, o mais da hora de tudo é que aqui, os marinheiros, tem tudo aqui de melhor no mundo do Bloxfrut. Sério, gente. São os melhores frutas, tudo. Caraca, os caras tão potentes demais. Eu já vou congelar esse Frank aqui, cara. Ai, fi, já tirei a metade da vida dele. Esse boss aqui, ele é perigoso, mano. Ele tem muita vida. Eu acho que ele é mais forte até mesmo do que aquele boss B1, velho, que tá indo pro segundo o Sia. Agora vai mais uma aqui, Nevasca. Ele vai voltar ali pro spawn. Eu já congelo ele, cara. Sai da frente. Opa! Soltei aqui. A Era de Gelo. Ice Age, né. E assim a gente conseguiu, galera. Enfrentar todos os bosses do primeiro Sia. Mas agora, vamos lá pro segundo e terceiro. Almirante da Gravidade. É o primeiro que eu vou virar aqui. A não ser com o Sia. É, fi, toma cuidado aí, boss. Que agora, ele vai ficar afundado na terra. Eu já vou ativar o Haki pra ficar mais forte aqui. Mais resistente, né. Agora sim. Pode vir, Jeremielton. Eu já vou tacar aqui a chuva de meteoro. E o X aqui pra prender ele. Agora todos os meteoros acertaram ele. E assim dá muito mais dano, galera. Nossa, só esse outro meteoro que eu não acertei. Mas eu tenho ainda minha espada. Aí, galera. Vou usar aqui. Opa. Pode vir, F. Eu tô com todo o poder de gravidade, meu. Vai aí agora. Amassa ele no chão de novo. Acabou de carregar meu V e eu usei o X. Ah, galera. Aqui, ó. Mais uma vez. Usei aqui. Opa. Acertei tudo de novo. Cara, esse combate é muito forte. Eu acho que deve ser hit kill do PVP, velho. Porque o dano disso daqui é muito grande. Essa luta já aconteceu no anime, galera. Do Flamingo versus aqui. O Fujitora. Sério. Esse combate foi muito épico. Mas agora, meu irmão. Eu tenho que tomar cuidado que esse boss aqui também não tá pra brincadeira, rapaz. Esse aqui é um dos mais fortes. E eu também fico na vida. Toda hora que eu luto contra ele. Ele usa habilidade demais, gente. Toda hora. Ele spama habilidade. Tá, agora eu vou lançar o ataque aqui. Mais uma vez o meu Z. Ai, ai, ai. Caraca. Eu tô falando, velho. O bicho quase me derrotou com o ataque. Primeiro eu vou ter que esperar ele lançar um ataque. Boa. Agora eu vou lançar todos os meus meteoros bem aqui em cima. E eu acho que eu consigo derrotar ele. Agora sai pra lá, velho. Eu é que não quero ver esse boss. Aê. Derrotei. Opa. Quase que eu fui, galera. De vasco. Mas tudo bem. Foi salvo pelo gongo, velho. E ainda tem aquele outro boss. O engraçado é que a gente tá aí logo no mapa, né? Onde que realmente um almirante fugitório apareceu. Tá, agora vamos lá mais uma vez. Esse é o boss mais fraco do segundo Cia, galera. Ele não tem nenhum tiquinho de vida. Então dá pra derrotar ele bem mais de boa do que aquele outro boss. Que cara... Eu é que fiquei aqui com medo nele. Rapaz, o Flamingo dá muito dano. Agora sim eu venço ele. Eu acho que eu vou tacar também o Meteoro. Mais o X aqui. E o V pra tacar vários outros Meteoros. Aí, funcionou. Agora o próximo almirante. É um comandante de almirante que se aposentou. O Sengoku, galera. Da Fruta Buda. Esse cara aqui, ele é casca grossa, velho. Vai, pera aí que minha Buda não tá despertada. Eita, agora sim, Totonado. Meu amigrão. Sengoku aqui. Almirante. Bravo. Ah, enfim. Esse Fugitor aqui eu já vou lançar. A habilidade suprema da Buda. Bom, agora é só esbagar o boss. E derrotar ele com o super soco. É, fi. Tem esse daqui, mas pra eu entrar ali eu tenho que me destransformar. Pera aí. Agora sim. Pode vir, boss. Opa, que eu já vou tacar o raio de luz. É, peguei ele aqui. A habilidade do F é muito boa, velho. Além aqui da gente dar um dash, ela também pode acertar o cara e pegar na mão. Mais o ataque do X da Buda. E toma, velho. Eita, esmagamos mais um outro NPC. Agora é o Garp, galera. Com o seu super soco. Sério, esse almirante aqui é doideira. Você é louco, velho. Ele fica na classe de vice-almirante. Mas é o almirante mais forte da marinha, literalmente. Ele ganha aqui de todos, cara. F. Esse daqui é casca grossa. Pena que ele tá velhinho. E, meu irmão, ele não consegue mais lutar. Igual no seu auge. Mas aqui a gente vence um boss rapidinho sem virar a força disso. Agora eu tô indo enfrentar outro. Ah, esse é o boss supremo aqui desse C. E aqui ele vai aqui a mimir rapidinho. Afinal, a gente tem aqui o cara com um dos maiores haki de todos os tempos do anime de One Piece. Sério, esse cara aqui é brabo demais, galera. E uma hora ele vai aparecer também no anime. Eu quero ver, velho. Ele invade logo a ilha do Barba Negra. Esse cara aqui, ele é casca grossa demais. Opa, pera aí. O ruim é que eu tô com os status do segundo C. Mas mesmo assim, a gente já tirou a metade na vida. Agora eu vou carregar aqui o C, galera. Olha essa explosãozona. Nossa, esse ataque é o mais irado do God Human. Ai, não, minha gente. O que é isso? O C. A bicha vai me derrotar aqui, velho. Caraca. Sai pra lá, boss. O que é isso? Esse C a bicha aqui tá ajudando ele. Na moral, eu tive que desviar. E agora eu vou carregar o C. Beleza. Ai, velho. Ele me acertou junto. Olha isso. Não dá nem pra desviar, cara. O ruim foi ter ele espaldado esse C a bicha. Tá agora, velho. Não é possível que eu não vença ele. Vai ter que ser do tudo ou nada, gente. Ufa. Ai, eu ganhei nele. Eu sobrou só 100 de vida. Ai, fio. Eu vou morrer pro C a bicha. Foge pras colinas. Consegui escapar, gente. Nossa, essa daqui foi por pouco, ó. Vamos lá, pô. Terceiro dia depois dessa luz tá casca grossa aqui. Virei o almirante da luz. Meu irmão, aqui do terceiro dia o negócio vai ficar louco, ó. Porque agora que nós chegamos, estamos com os almirantes bem mais fortes. E eu vou usar aqui o Kizaru, né, cara? O almirante da luz. Esse cara é casca grossa, velho. A gente nunca viu uma luta com 100% do seu potencial. Mas eu sei que aí no mangá de One Piece, o Luffy já lutou contra ele. Vamos ver agora no anime, que um dia vai chegar, cara. Aê, acertei o boss. Caraca. Essa é uma super fruta, rapaz. Nenhum boss aguenta aqui tanto poder. E eu prefiro o V, galera. Da Light V1. Porque ela é bem melhor. Ela estuna o boss. E aí a gente pode clicar nele enquanto tá no ataque. Mas o V aqui da despertada é um pouco mais nerfado. Mas agora que a gente derrotou, eu vou até pra outra ilha, voando. Finalmente cheguei aqui na ilha de Edra. Caraca, foi uma viagenzinha. Mas a gente conseguiu, cara. Na moral, me deu mó trabalhaço, velho. Vim aqui. É muito longe essas ilhas. E agora sim, vamos lançar o combo. E esse boss aqui, ele é bem forte. Por isso que eu até desativei meu haki ali. Pra perder as habilidades mesmo, ó. Aí agora eu vou ligar de novo. Caraca, velho. Esse boss aqui não tá pra brincadeira. Foge aqui. E o meu Z eu tenho que carregar. Caraca, velho. Aí eu também não tô usando a minha Light direito. Aí, gente. O Wish vai vir aqui, ó. Da raiva. Carreguei o Z. Aí, galera. Esse arco e flecha, ele é fortão, meu irmão. Pode vir aqui. Ó, carrega o arco. Nossa, ela cancelou a minha habilidade. Não é possível. Agora sim, a gente acaba com o boss. Eu confio. Calma, vem pro PVP mesmo. Vai ser só na espada de luz aqui. Que a gente arrebenta o boss. Véi, a outra ilha. Fica pra cá, se eu não me engano. Só que o meu voo tá nerfado, né? Eu perdi muita vida nessa batalha, gente. Ai, fica pro outro lado ali, ó. Árvore grande. Aê, cheguei na ilha, galera. Tá, o boss tá bem aqui. Mano, eu tive que acertar ele algumas vezes. Que ele bugou, véi. E começou a andar do nada, cara. Que isso? O que que aconteceu? Tá, eu vou rebocar ele, meu irmão. Sai da frente aí, velho. Nossa, eu esqueci de ligar o haki. Por isso que eu tomei tanto dano, gente. Aê, mano. Vamos lá. Mais um ataque poderoso. Só vamos acertar com os ataques aqui da Light. Pode ver aqui pra cima. Que esse boss aqui vai ser amassado, ó. Nossa, mas mesmo assim, véi. É difícil. Eu vou usar o X pra estunar o boss, assim. Ele não consegue atacar direito a gente. Carreguei o Z. Eu acho que esse boss não acerta a gente no ar, hein. É, velho. Só se a gente tiver no chão, aquilo vai funcionar. E agora vai, gente. Nossa, vou até ativar aqui a raça U, mano. Agora o negócio vai ficar louco. Olha o mirante da magma. O mais forte, galera, de todos. Sério, esse daqui. Ele até subiu de patente. E ele virou o mesmo rank do cara da Buda, velho. Comandante de almirante, F. Ele não tá pra brincadeira, não. Esse aqui, véi. Destruiu nas guerras dos maiorais, véi. Cê é louco. A fruta dele também é a mais forte, assim. Das loguias, cara. Como que vai competir com essa fruta? O cara é um vulcão, mano. Humano. Beleza. Agora a gente vai aqui derrotar esse boss. E olha a força disso, ó. A gente aqui já tirou muita vida do boss. E ele nem conseguiu encostar na gente. É, cara. Essa é uma das trutas também mais fortes do bloco trutas. E que, meu amigo, se eu ativar a raça U, V, 4 aqui, acabou pro boss, velho, ó. Aí, lancei o X. Ai, fi. Caraca, esse boss, ele só é chate que ele fica atacando. Esse negócio tá ligado que, meu, fi, véi. Dá um trabalho pra desviar. Na realidade, são poucas habilidades que desviam desse ataque. Aí, agora que a gente vai derrotar ele. Que? As magmas passaram tudo do lado, gente. Opa, pera aí, velho. Agora. Vou soltar o Czão. Boa. Vamos correr pro próximo boss, que a gente ainda tem a barria da V4. Aí, minha gente. Acabei de chegar, véi. Ataca o boss, cara. Esse é o da árvore. E, meu irmão, esse daqui também não é pra brincadeira, velho. Esse aqui é o meu rival dos vídeos de boss, sério. Eu sempre quase morro pra ele, galera. Toda hora que eu enfrento ele. Ele é o pior de todos. Toda hora ele tá cancelando a minha habilidade. Nossa, eu vou ativar a V4. Pera aí que ele tá aí na memer. Vamos lá, habilidade da magma. Tá mais dando. Opa, agora é a hora. Ele despertou e eu também, véi. Agora eu preciso voar um pouquinho, porque eu tô com 4 mil de vida. Ai, fi. Sai do meu cangote, boss. Agora sim, metralhe ele de magma, gente. Ó o dano, cara, aumentando. Mas não foi quase nada, véi. Parece que as minhas habilidades, sei lá, velho. Não deu dano nesse boss aqui. Tá aumentando a barrinha de V4 aqui devagarzinho. Seria bom se já tivesse em mais ou menos 150 ali dos pontos, cara. Mas ele tá sendo derrotado. Eu tô lançando várias chufas de magma. Opa, pera aí que ele me tirou bastante vida. Ai, gente. Mais um ataque que ele me acertou, véi. Caraca. Nossa, agora eu peguei tudo, galera. 50 mil de dano, ó. Deixa eu dar uma fugidinha. Porque se não, ele vai me acertar. Mais um ataque aqui é perigoso, cara. Olha isso. Tive que desviar aqui no teleporte. Agora sim. Eu reboco ele. Aí, beleza. Eu acho que eu peguei ele. Não, não peguei nada. Agora. Ufa. Rapaz, essa raça 1V4 ficou muito forte com a magma. Ainda tem esse boss, cara. Será que eu alcanço ele? Ai, alcancei ele antes da minha raça V4 acabar. Agora prende ele no meio da magma. E vamos arrebentar ele. Nossa, véi. É o dano que ele me deu. Bicho, me acertou, véi. Mas eu acertei ele também. E caraca, ele já perdeu toda a vida. Não é à toa que essa é a fruta com mais dano do Blox Roads. E com raça V4 e tudo. A gente destruiu um boss em segundos. Eu tenho a raça V4 uma aqui. Também preferita a Big Mom. Eita, cara. Agora, o almirante mais forte. Contra aqui, um boss mais forte. Pior que essa batalha seria épica. Um Yoko versus um almirante tunadão, velho. Que nem o Akaino. É, se bem que o Akaino, ele não parece ser também tão forte assim. Ele parece ser meio, sei lá, aproveitador, sabe? Bobão, cara. Ele ficar colocando os caras, um traindo o outro, véi. Então não seria um combate justo. Pode apostar aqui que ele não ia conseguir nem um pouco, ó. Opa, mas agora eu tenho que tomar cuidado. Porque esse boss aqui, rapaz. Ele tá aceitando tudo aqui sem parar, velho. Eu também tô usando. E, velho, esse boss aqui, ele tem menos vida. Parece que o boss do barco, velho. Que que é isso, véi? Nossa, a habilidade toda do meu ver. Eu gastei no teto. Assim não dá, cara. Mas ele ainda tá aqui. Eu vou conseguir acabar, eu acho que, nesses próximos golpes. Nossa, velho. Eu tomei ainda. Ai, véi. Tá quase um inamemir. Tá, carrega aqui o V, mas esse... E agora, mano? É o fim do boss, ó. Prende na magma e tudo. Caraca, o poder da magma não tem como. É um dos mais poderosos. Então não esquece de comentar seu almirante favorito, ó. O personagem da marinha. E assistem aí os próximos vídeos que tá na tela.